Vamos lá! Luz verde! Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco! Estamos aqui com o Fórmula 1 da Williams do ano de 2004 Na pista de Nürburgring Passando no meio de todo mundo aqui Já deixei o Massa para trás na Ferrari, deixei o Cristiano da Mata para trás na Toyota Temos uma Renault Aqui uma Minardi Olha a treta ali na frente O que é? O Alonso ali? Errei totalmente aquela parte ali Lado a lado é o Espanhol mesmo Estou sem velocidade de reta, eu acho Ou não, mais ou menos Ai! Desculpa aí, querido Uh! Muito bom, muito bom! Vamos lá, segunda volta Ó, não vai ter jeito na reta, hein? Outra Minardi aqui Minardi está muito na frente nesse grid, hein? Ah, é verdade! As Ferraris estavam lá atrás também, eu não esqueci Oh, meu Deus! Quem está aqui na Minardi? O Jean Maria Bruni, não é isso? Não lembro do capacete dele Muito bom, muito bom! Uh! Uh, 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 uh Uuh, uh, uh, uh Uh, 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 uh Olha a treta Olha a treta Ah não, aqui que é o Alonso agora Quem que tava lá atrás Se era companheiro dele, eu não consigo lembrar agora A Jordan vivendo Seus últimos momentos de vida Vai querida Eu lembro que tinha um mod Pro GP, pro Grand Prix 3 GP3 Desenvolvido por um alemão chamado Ralph Hummering Cara, eu achava perfeito Na época Adorava esse mod do F1 2004 O GP3 Já tinha o O F1 2009 Que era o topo de linha Na época dos simuladores Que é feito pela Pela Image Space A mesma empresa que faz o Air Factor hoje Só que eu não tinha computador pra rodar ele não Eu brincava de GP3 GP4 GP3 não, GP4 Bons tempos aí Eu tô acompanhando pelo menos Tá bem legal Três voltas Estamos na terceira Muito bom Sai mais chutado Vamos ver se eu consigo Pegar o vácuo Não dá Olha Mas a minha ferrada Tá bem melhor Ai Desculpa aí Alonso Empolguei É uma Williams ali Não é uma McLaren Nossa, o cara da McLaren ali Tá uma Mas vai Você tá pilotando Ih Uh Meu Deus Nossa senhora Toma Toma Nossa Que treta horrível Vai embora Vai 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 Muito bom Muito bom Isso aí Caramba Bem legal esse mod Cara A feia coisa Pra esse McLaren da frente Nossa Errei Não 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 Droga Ah Que cocô O pneu tá todo sujo Droga Tá vindo bem Nossa Que caos Que caos Que ficou atrás De mim Agora Nossa O pneu tá horrível Vamos ver se ele melhora Agora Que saco Que saco Tô Tô ficando Agora Parece que meu pneu É uma Uma piorada Depois da Escapada Ali Olha Que horrível Vai Vai recuperar o ritmo De novo Nossa Eu não tava ruim Desse jeito Ah Meu Deus do céu Que passa Que vaso Bom Tudo bem Só pra gente Falar um pouquinho Aqui Desse mod Desse carro Fazer o que Eu não consigo mais frear Cara Entendeu Foi pro saco Parece Com três voltas Que que é isso Seis voltas Estamos aqui Como a Toyota Talvez seja Do Cristiano Do Cristiano Ó Ó Não Não é do Cristiano Não Era o Anthony Davidson Que pilotava Pra Toyota Aqui Nessa época Não vou lembrar O Cristiano Tinha feito Boas temporadas Pela Com motor Toyota Pro Toyota Na kart E todo mundo Considerava ele Um Toyota Top 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 Mesmo E aí Acabou não dando certo Na Fórmula 1 Mas A impressão Que eu tenho É que ele Foi jogado No meio De umas onças Ali Porque Nossa Caralho A Toyota Tava um caos Nessa época Nossa Meu pneu já era Acho que eu não estou sabendo Autonomizar A pneu Direito Pra Não ficar Sem No final Ó O McLaren Parado Ali Acho que Abandonou Nossa Cara O que é isso Não vai mais Curva de alta Assim Tá impossível Olha isso Ai Ai Então Eu não sei o que acontece Cara Eu acho Que eu coloquei É Abaixei muito A calibragem Do pneu Aí Chega no final Eu tava com bastante Aderência No começo Ali Achei que eu tinha acertado Na No acerto No setup Mas agora Dá pra ver Que eu fiquei Com o pneu Muito macio No começo Mas Agora Faltando duas voltas Aqui Meio que já era Completar Olha Parece que eu tô Descalço Uia Olha isso Nossa Ele desliza Que não Uia Cada curva Aqui é uma tristeza Pra fazer Enfim Cara As pessoas Tendem a A falar Que essa época Que a Fórmula 1 Era muito boa Mas eu não Acho que as corridas Eram tão boas Assim não Nossa Ele tá tendo aqui Uma volta Já Meu Deus Os carros Eram mais potentes Tinha um barulho Muito legal Eram mais bonitos Tirando esse pneu Ridículo Aqui Esse pneu sulcado Ridículo Olha isso Só Mas Em termos de espetáculo Assim era muito fraco Tinha corridas Que tinham poucas Ultrapassagens Era um parto Pra fazer Uma ultrapassagem Na pista Em termos de domina A Ferrari Dominava tanto Quanto a Mercedes Domina hoje Embora nesse ano Aqui A Williams Esse carro Mesmo da Williams Tivesse Dado um calorzinho Na Ferrari Mas nada Suficiente Pra de fato Ameaçar Aqui Vitaliana Eu acho Que Assim Tirando o Halo Que é a coisa Mais abominante Que a Fórmula 1 Já inventou Na história Cara Olha Olha Jesus Os carros De hoje Por exemplo São bem bonitos Eu acho Que Eles não são feios Não Acaba Ficando muito feio Por conta do Halo Mas E um pouquinho Mais de potência Não ia fazer mal A ninguém Só que Eu acho Que as corridas Hoje São mais legais Nossa Horrível Horrível Assim que deu Eu vou deixar O link Pra baixar Esse mod Na descrição Do vídeo Se eu esquecer Ai Se eu esquecer Vocês me cobrem Nos comentários Recomendo muito Tem que ver Só duas coisas A performance Da Ferrari Tá errada Os carros Estalianos Ficaram lá No fundo Do grid E essa questão Do desgaste Do pneu Mas embora Eu acho Que essa questão Dos desgastes Seja mais Um problema De setup Meu Que eu Inventei Na hora Do que Qualquer coisa Que os desenvolvedores Tenham errado Na mão Oh meu Deus É isso aí Senhores Lá pra trás Jenson Button Jenson Button Venceu Bom Espero que tenham gostado Embora tenha tido Esses probleminhas Achei bem legal O mod Ele pilota muito bem A dirigibilidade É bem legal Quando você acerta Na curva Ele dá um prazer Muito legal Pra fazer o carro Certinho Contornando uma curva Ali Eu vou deixar o link Então No mod Na descrição Desse vídeo Se você gostou Comenta Deixar like Etc Etc Beleza Então Falou pessoal Tchau Tchau